Canal Pretz FC no YouTube, quero falar sobre a vitória do Palmeiras diante do Corinthians 2x0 na Arena do Corinthians em Itaquerra, na Neoquímica Arena. Vitória merecida do time que jogou mais futebol, do time que teve mais organização, do time que teve mais senso coletivo, do time que teve boas atuações individuais contra um adversário que está longe de ser um grande clube e um grande time dentro de campo, com os jogadores correndo e competindo. No 11x11 o Palmeiras já era melhor que o Corinthians, já era melhor que o Corinthians, tinha pelo menos 3 contra-ataques ali com o Wesley e com o Zé Rafael desperdiçando algumas boas oportunidades enquanto que o Corinthians viveu apenas dos chutes do Otero, é verdade que o Otero chuta muito, no primeiro lance que ele chutou no travessão, acertou o travessão ele estava sozinho na entrada da área, um belíssimo chute, seria um golaço, mas a bola não entrou, mas o Corinthians só viveu disso ou o Otero chutava uma bola parada de falta, ou dominava e chutava no gol, ou no rebote do escanteio, mas jogada criada do Corinthians, nada. Mais uma vez está vendo a escalação aqui, Gabriel Cantigio Ramiro, Mosquito Jô e Otero, muda o time toda hora o Thiago Nunes, não tem um padrão de jogo definido, não tem nada o Corinthians e o Corinthians perdeu algo que tinha no ano passado, competição, nível competitivo, pegada, garra, aspecto físico, não tem mais nada disso. Preocupante a atuação do Corinthians e a falta de um padrão tático definido, de uma escalação também, Corinthians de cabeça baixa, aí o Fagner é expulso, bem expulso em mais um contra-ataque provocado pelo Palmeiras, a bola eu acho até que não vai entrar no chute do Lucas Lima, mas não dá para condenar o jogador que está ali posicionado, ele abriu o braço, cometeu o pênalti e foi expulso. Luiz Adriano fez 1x0, virou 1x0 para o Palmeiras, na volta do segundo tempo as duas mudanças com um a menos, com as entradas do Michel e do Ederson, ok, você recompõe o lateral direito, mas aí ele tirou o Ramiro que era um cara que pelo menos chegava na frente, mesmo que já tivesse o amarelo para colocar o Ederson, perdeu a criatividade, continuou vivendo dos chutes do Otero e aí realmente ficou uma situação complicada, o Palmeiras ganhava a primeira, ganhava a segunda bola, tinha terreno para avançar e aí o Luxemburgo colocou o Veron e o William e os dois mataram o jogo, o Gabriel Veron para mim tinha que ter começado o jogo e vai virar titular a curto prazo, só que ele entra com o William, grande jogada do Lucas Lima, que talvez tenha feito a melhor partida dele desde que ele chegou ao Palmeiras, jogou muito bem o Lucas Lima, mérito, armando, brigando, fazendo a flutuação, encostando nos atacantes mas entrando na área, chutou uma bola para a defesa do Cássio, há muito tempo que ele não entrava na área então o Lucas Lima jogou muito bem, o Lucas Lima recupera a bola do Piton e cruza de perna à direita faz uma concha para o William que serve o Veron para fazer 2x0, sem goleiro dentro da pequena área um gol muito fácil, ali matou o jogo, podia ter ampliado, se tivesse ambição e se quisesse golear o Palmeiras forçando o jogo, poderia sim ter chegado a 3x0 ou 4x0 o Danilo Avelar foi bem expulso, uma entrada muito dura no Patrick de Paula e quando ficou ali 11x9, aí meio que houve um acordo tácito de Cavaleiros que para mim não tem que existir, mas me pareceu que existiu o Palmeiras tocando a bola sem forçar muito, deixando o tempo passar o jogo estava a ganho e o Corinthians entregue totalmente, sem criar absolutamente nada nesse momento que eu estou aqui fazendo o vídeo, o Thiago Nunes é o técnico do Corinthians eu tiraria o treinador? O presidente disse o seguinte eu só vou trocar se eu sentir que ele perdeu o comando do grupo eu não sei se ele perdeu o comando do grupo no dia a dia, mas no jogo pareceu ter perdido porque o Corinthians não teve senso competitivo, não teve jogo coletivo não teve pegada e não teve gana para um jogo do tamanho do derby então eu não ficaria surpreso se o Thiago Nunes fosse dispensado pela diretoria pelo presidente André Sanches e pelo Jorge Calil, porque o Duílio Monteiro Alves, agora que é candidato deixou a diretoria de futebol ah, mas vai botar quem? Tem o Coelho ali que já faz parte da comissão técnica fixa já aconteceu isso no ano passado e dá para repetir de maneira absolutamente normal também não adianta contratar um treinador para dois anos agora de trabalho porque haverá eleição no final do ano e aí seria uma incoerência do presidente André Sanches mas eu não descarto que ele tire o Thiago Nunes e coloque o Coelho para ficar pelo menos até a eleição quando vai assumir um novo presidente situação delicada do Corinthians que tem nove pontos em 24, uma campanha pífia e com atuações realmente muito fracas, se salvando quem ali? quem é que se salva? O goleiro Cassio ainda se salva, apesar de ter falhado em alguns jogos o Fagner foi expulso, mas é um jogador bom o Gil é o melhor jogador do Corinthians hoje, disparado e o Jô, que é um titular absoluto, a bola não chega nunca é uma situação realmente deprimente você ver o Jô tentando cavar pênalti e brigando sozinho na frente porque a bola não chega então o Corinthians precisa sim de uma reformulação aí pelo menos de ideias urgentes para não ficar olhando lá para a parte de baixo da tabela do brasileiro e o Palmeiras fez um jogo muito bom do goleiro Everton até o Luiz Adriano dos jogadores que começaram o Wesley foi bem, o Lucas Lima o melhor em campo para mim o Lucas Lima o melhor em campo, o Patrick de Paula jogou muito bem marcando e jogando, o Matias Vinha bem também os dois zagueiros têm se entrosado muito bem, estão jogando de uma maneira normal então o Palmeiras fez uma atuação equilibrada e ganhou o jogo também com a força do seu elenco, com as mudanças que o Luxemburgo fez o Gabriel Verão será titular, repito, a curto prazo mas a vitória do Palmeiras é consistente dentro da casa do adversário acaba o mini tabu e vai a 16 pontos invicto no Brasileirão com 4 vitórias e 4 empates só o Palmeiras está invicto e se não vinha jogando bem, se o futebol não foi a de encher os olhos a campanha em termos de números, ela passa a ser a partir de agora praticamente indiscutível porque mesmo que o time não jogue bem, está ganhando e sem tempo para treinar, no momento é isso que está valendo para muita gente quem não gostaria de ter 16 pontos hoje invicto? quem não gostaria de ter 16 pontos invicto? então tem que cumprimentar o Palmeiras por essa pontuação sem dúvida nenhuma e repito, sobre o Thiago Nunes, no momento que eu estou fazendo esse vídeo ele é o técnico do Corinthians mas é claro que com cabeça mais fria nesta sexta-feira, um dia depois as coisas possam mudar na comissão técnica corintiana canal Pretz FC do Youtube, parabéns ao Palmeiras o Corinthians tem que rever vários conceitos neste momento e algumas ideias também o jogo foi um jogo, em termos técnicos nota 7 nota 7 agora se o Palmeiras forçasse, poderia ter até goleado o Corinthians se quisesse forçar o jogo, aproveitando a péssima fase do rival se você gostou do vídeo, dê like e também quem não se inscreveu ainda eu convido para que se inscrevam me ajudando a chegar aos 100 mil inscritos para que a gente receba aquela placa do Youtube para eu dividir com todo mundo, tá certo? grande abraço a todos parabéns ao Palmeiras e o Corinthians pensando novas ideias e pensando em novas variações para reagir no campeonato brasileiro grande abraço a todos não se esqueça hein, saúde sempre